Para os putos, esse é o ritmo do meu bairro Sempre junto com o seu Pedro, seu Vinácio Todo armou, as ruas que eu represento De pé, primo, fé indobrou com o guerreiro No ano do inimigo é o meu sangue que eu vejo Primo, que Deus me guarde e não esqueça do nego Primo, não importa a ideia que cê tem de si mesmo Primo, é você pra você e o mundo fodendo Primo, só quando corre por amor A camisa só escorre doido E é sem garantir, primo, é mole Os putos me acham ruim, mas não fode Viver de brisa, não tô por dentro Mas tem quem gosta de mel, isso não vira Até quem é o contrário, prove no bolso Não quer, né, doido, tipo pra nação De alegamento, moleque, achar que eu tenho um futuro Eu não vou desapontar, que o malandro não deixa furo Mas confiar em quem, o mundo é corrompido Eu tenho os pés do inferno e nego Dá maldade comigo, mas essa não doido O sentimento é recíproco Eu tenho fogo de sódio, eu tô convicto Quem é brava que já tá, é o nego Se for praça adiantar, é nós, perro Se neguinho quiser provar, vem vendendo Eu não vou parar Quem é brava que já tá, é o nego Se for praça adiantar, é nós, perro Se neguinho quiser provar, vem vendendo Eu não vou parar Fazer uma grana, eu tenho eu mesmo Ei, a rua me chama, eu vou pra arena Luta guerreiro, enfrenta os filha da puta primeiro Pensa mãe, pra que eu vença assim mesmo Sem saber quando vem seu filho eu chego Sem medo de encarar o mundão Cada dia mais forte, eu vou dar um balão Vou encarar a sária, eu não vou parar Foda que não passa, várias Filantragem traz mágoa, me faz raiva Foda ser capaz de zarar, sem matar um cara Vou dizer que é viver, então rala Não quer morrer, então não me atrapalha Meu senhor, por favor, perdoa Só quero amor e coisa boa, senhor Salva minha mente, me guia Me envidar, me afirmar Abre meus caminhos, iluminar Da inveja dos inimigos livrar Enquanto ninguém me tiba, eu não vou parar Quem é pra daqui já tá? É o nego Se for praça adiantar, é nós, perro Se neguinho quiser provar, vem vendendo Eu não vou parar Quem é pra daqui já tá? É o nego Se for praça adiantar, é nós, perro Se neguinho quiser provar, vem vendendo Eu não vou parar Não vou seguir sincero e sem medo Na letra de Deus, vou e vou, meu irmão É diga, mas eu não dependo Justo como o mundo e vivendo Tô na rua, e a rua sabe o que eu penso Sou a rua, e a rua vence quando eu vejo Glória, a fé não me deixou sucumbir Nas pratas, gata, sonho pronto Pro que vou, tão lá E chapéu, bebo, vagabundo Meu mundo, luto de luto Pelo amor contra o mundo Quem é pra daqui já tá? É o nego Se for praça adiantar, é nós, perro Se neguinho quiser provar, vem vendendo Eu não vou parar Quem é pra daqui já tá? É o nego Se for praça adiantar, é nós, perro Se neguinho quiser provar, vem vendendo Eu não vou parar No olho do inimigo é meu sangue que eu vejo, primo Que Deus lhe importe e não esqueça do nego, primo Não importa a ideia que cê tem de si mesmo, primo É você por você e o mundo fedendo, primo No olho do inimigo é meu sangue que eu vejo, primo Que Deus lhe importe e não esqueça do nego, primo Não importa a ideia que cê tem de si mesmo, primo É você por você e o mundo fedendo, primo Rolê na Night, certo? 011 SP Quase chegando no Black Bombom, certo? Estamos aqui entrando na rua do Graffiti, rua do Beco Na Vila Madalena E dentro de estantes, Black Bombom, na sintonia Boa! Destino Vila Madalena